Estamos vivendo num mundo bastante conectado, onde pessoas de diferentes culturas, diferentes raças, etnias se encontram num espaço bastante reduzido, novas pessoas, novas formas de viver. E assim criamos uma sociedade contemporânea bastante intercultural. Isso que nós chamamos de um conceito atravessando as culturas, onde diversas culturas andam. Nos rumos diferentes que nós chamamos multidirecional. E assim surgiram diversos conceitos em culturação, transculturação, multiculturalidade, interculturação e, por fim, interculturalidade. Assim, toda a nossa sociedade atual, contemporânea, exige que haja essa vivência intercultural, interrelacional, entre todas as culturas. Agora, essa realidade não é uma realidade muito nova para com a vida religiosa. Igreja, desde a sua origem, deu esse ponto de partida para a vivência intercultural. Igreja, por sua natureza, é missionária. E a vida religiosa, por seu carisma, também é intercultural. E essa proposta, tanto da igreja, como a da vida religiosa, promoveu a deslocação dos missionários de uma cultura para outra. Que nós chamamos a missão Ad Gentes. Ao longo dos anos, essa dimensão da missão Ad Gentes evoluiu e se tornou a missão Inter Gentes. Quer dizer, o aprendizado com o outro, aprendizado com a pessoa que pertence a outra cultura. E nessa forma, na atualidade, nós percebemos que missionários oriundos da Europa, da Ásia, da África, estão aqui no Brasil. A presença desses missionários trouxe uma nova dimensão para com a igreja, principalmente para com a vida religiosa. Então, hoje, nós encontramos as comunidades realmente interculturais, internacionais aqui no Brasil. A comunidade intercultural não se torna intercultural colocando as pessoas abaixo do mesmo teto. Para que haja uma vivência intercultural, isso exige certas atitudes pessoais e conscientes. Certas estruturas comunitárias flexíveis e também certa espiritualidade particular. E a partir disso, cada comunidade pode elaborar uma vivência adequada intercultural. O que nós podemos dizer a partir dos três saberes. Primeiro, o saber seria saber tirar o sapato. Quer dizer, até agora eu cresci numa determinada cultura. Devido à natureza da vida religiosa, eu me desloco para outra cultura. E quando eu me desloco para outra cultura, é necessário que eu tire o sapato cultural da minha cultura de origem. Para que haja uma convivência adequada. Segundo elemento seria saber se tornar hóspede na casa do outro. Missionário, quando vai para outra cultura, ele é acolhido pelo outro. Então, quando alguém acolhe, eu preciso me tornar hóspede e elaborar boas relações para que haja uma relação íntima entre hóspede e anfitrião. Terceiro elemento seria saber entrar no jardim cultural do outro. Jardim cultural significa que todas as culturas têm elementos bons e elementos ruins. Então, a partir desse saber, o que deve ser tirado fora, o que deve ser cultivado. Você erva daninhas, você tem que arrancar. Enquanto belas flores, você tem que regar, cultivar. Então, cada cultura apresenta essa dimensão da universalidade. Por isso, a vivência intercultural exige que haja esses três saberes. A partir desses saberes, nós crescemos, que próprio Jesus diz, a dimensão da universalidade. Que ser humano consegue se adaptar de tal forma que essa adaptação se torna válida em todas as culturas. Nessa forma, também, a nossa doutrina entre em cada cultura. E, por fim, e essa dimensão da interculturalidade, ou vivência intercultural, nós pegamos a inspiração de Santíssima Trindade. Onde que o nosso próprio Deus se relaciona mutuamente, Pai, Filho e Espírito Santo, dialogando ao mesmo tempo e se tornando um ao mesmo tempo trino. Então, as nossas comunidades também reconheçam que a diversidade cultural é divina. E, a partir dessa diversidade, elaborar boas relações entre nós e apresentar ao nosso mundo ou à nossa sociedade que é possível viver uma vida intercultural sativa. Legenda Adriana Zanotto